Seu sonho é comprar ou trocar de carro este ano? Então você vai realizar agora, aqui na I9 Mais Multimarcas, que se destaca pelos melhores preços da região e pela variedade de marcas. Fiesta Sedan 1.6 Preto, R$ 25.000. Uno 2011 Branco, R$ 20.900. Celta 2014 Branco, R$ 24.900. Ford Ka Preto, R$ 14.400. Corsa Sedan 2009 Vermelho, Palio 2008 Prata, R$ 18.900. E aí, você já escolheu o seu? Porque com tantas ofertas é impossível não ter um com a sua cara. Vem pra cá, Avenida Francisco Ferreira Lopes, 2424, aqui em Brascubas. Telefone 4723 1572. E aí, você já escolheu o seu?